Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de História e Geografia, referente ao dia 19 do 6 de 2020. Em História, nós trabalharemos As Cidades Têm Problemas, páginas 168 e 169. E a lição 3 da página 207, ok? Vamos lá, então. As cidades têm problemas? As cidades crescem e muitas transformações são feitas nas paisagens pelos grupos humanos. Algumas dessas transformações trazem melhorias para todos, outras causam problemas, ameaçando e prejudicando a qualidade de vida de seus moradores. Vamos descobrir que problemas são esses? A proposta, pesquisa sobre problemas das cidades. Então, vocês vão escolher um problema que as cidades podem ter, tá bom? Mas podem ficar com calma que vocês farão isso em passo a passo, tá bom? E durante a nossa live de segunda-feira, eu estarei explicando detalhadamente para vocês isso. Por enquanto, eu quero que vocês só pensem em um problema que a cidade pode ter. Escolha esse problema para a gente poder ir discutindo na segunda-feira, tá bom? Investigar os problemas existentes na cidade onde você mora ou em outra que você quiser pesquisar. Procedimentos. Pegue a folha cartonada. Por enquanto, vocês não farão esses procedimentos aqui. Eu vou explicar, mas vocês não farão porque eu vou explicar detalhadamente na live, tá? Pegue a folha cartonada no final do caderno, na seção Brincar e Aprender. Utilize diferentes fontes de pesquisas. A internet, jornais, fotos, relatos orais, etc. Cria uma notícia de jornal que relate o problema pesquisado. Vocês vão criar uma notícia, tá bom? Em sala de aula, compartilhe suas descobertas com seus colegas e discutam possíveis soluções. Conforme você aprendeu, quem vive numa cidade grande, com muitas casas e prédios, convive com muita gente, tem uma vida agitada e enfrenta o trânsito em grandes avenidas. Como será que as cidades sempre foram assim? O que vocês acham? Para vocês refletirem sobre isso, para a gente ir discutindo também durante a nossa live, ok? Converse com seus colegas e reflita. Como eram as cidades antigamente? O que vocês acham? Discutam com o papai e com a mamãe aí em casa. Como que era Rio Brilhante antigamente, por exemplo? Como viviam os moradores que habitavam o lugar onde hoje moramos? Como que viviam essas pessoas antigamente? Por que acontecem essas transformações? Por que vocês acham que essas transformações acontecem? Certo? Tudo para a gente discutir. Aqui vocês não precisam escrever nada, tá bom? Lá na lição 3, na página 207. Campo e cidade podem apresentar problemas quanto ao modo de vida das pessoas. Liste os principais deles em cada um desses espaços. Então, aqui nesse quadrinho, vocês vão colocar os problemas enfrentados pelas pessoas no campo. E aqui os problemas que as pessoas enfrentam na cidade, certo? Número 2. Antes da chegada dos portugueses, a vida no Brasil era muito diferente. Quem eram os nativos das terras brasileiras? Vocês vão me dizer quem que eram os nativos aqui do Brasil. Como eles viviam? Vou explicar isso também. Eu sei que esse é um conteúdo que nós não estudamos ainda, mas isso daqui é uma iniciativa para que vocês possam ir colocando. Eu quero ver o que vocês já sabem a respeito disso, tá? Porque mais à frente nós trabalharemos com isso também. O que mudou após a chegada dos colonizadores portugueses? Eu quero que vocês expliquem isso também, tá bom? Agora nós vamos para a geografia. Eu vou explicar para vocês a lição 3, da página 259. Leia o texto e responda a pergunta. O menino da cana. A minha professora disse que ficou muito impressionada com tudo o que viu. Cortar cana é um trabalho duríssimo e muito perigoso, principalmente para as crianças. E ela disse, por quê? Imagina só um facão pesado e afiadíssimo nas mãos de uma criança parada, quietinha. Já é perigoso? Não é? Agora pense nos movimentos que essa criança vai ter que fazer com esse facão nas mãos para cortar os pés de cana em um canavial. Para completar, imagine uma grande distância separando a lavoura, onde os acidentes sempre acontecem, da cidade. Onde está o socorro de que os acidentes vão precisar? Entendeu agora a gravidade da situação? Pois é. Além de grave, a situação fica mais triste quando a gente sabe que nesses lugares, uma família inteira, o pai, a mãe e seus três filhos, consegue cortar 200 metros de cana para as usinas de álcool e recebe por dia pouco mais de três reais. Ah, esqueci de dizer que com 35 anos, um adulto que trabalhou a vida inteira no canavial já começa a perder a força nos braços para segurar o facão. Nós discutimos esses dias, eu comentei com vocês durante a nossa live, sobre o trabalho infantil. Isso sim é uma exploração infantil. Isso sim é proibido acontecer. Certo? Então, quando eu brinco com vocês, criança não trabalha, criança dá trabalho, é justamente por conta disso. Quando nós comparamos, é uma inquietação que nós temos. Porque saber que crianças brasileiras ainda passam por isso é de cortar o coração, não é verdade? Então, eu quero que toda vez que vocês pensarem em achar ruim quando o papai e a mamãe pedem para você secar uma louça ou varrer uma casa, você pense nisso. Reflita sobre isso. Enquanto vocês reclamam das boas condições que vocês têm, estudam em uma boa escola, possuem boas condições financeiras, tudo o que vocês querem, vocês têm. Roupa, calçado, brinquedos. Às vezes o papai e a mamãe falam não para vocês e vocês já reclamam, não é mesmo? Então, reflitam sobre isso também. É muito importante que vocês pensem, toda vez que vocês forem reclamar, pensem que há crianças que, em vez de reclamar de secar uma louça, de guardar um brinquedo, estão num canavial cortando cana. Isso é muito triste. Infelizmente, ainda acontece, gente. Se ela não está cortando cana, às vezes ela está fazendo um outro tipo de trabalho, mas aqui no Brasil ainda acontece muito. Então, eu quero que vocês reflitam bastante sobre isso. Certo? Vamos lá para o que o exercício pede agora. O que se deve fazer para que a frase abaixo se torne verdadeira? Lugar de criança é na escola. O que vocês acham que nós, brasileiros, devemos fazer para que essa frase se torne verdadeira de fato? Para que nós tiremos todas as crianças dessa condição de exploração, de maus-tratos? O que vocês acham que o Brasil deve fazer para evitar isso? Aí vocês vão colocar aí com as palavrinhas de vocês, certo? Nós tivemos uma aula um tanto reflexiva nesse finalzinho, né? Mas eu espero que vocês façam a atividade com calma, com carinho. Não se preocupem com o trabalhinho ainda, tá bom? Só escolham o tema do que vocês querem fazer para a gente poder discutir na nossa live segunda-feira, ok? Assim eu finalizo a nossa aula de hoje. Obrigada, um beijo e tchau, tchau! Tchau!